Capítulo 149, quinta-feira, 30 de novembro. A equipe Fogo é formada por Nando, Alex, Theo, Lívia e Sofia. Já a equipe Água é formada por Rosalina, Romeu, Karen, Julieta e Patrick. Quem cumprir mais desafios vence no final. O primeiro desafio ganha quem montar as barracas em menor tempo. Na segunda prova, as crianças devem pegar graveto para fazer fogueira. Na mata, Patrick joga óleo que atrai mosquitos na cabeça de Rosalina. Fausto pergunta para Pórcia quando ela vai noivar. Vera questiona Glaucia por ter dado um aumento para Vitor e insinua que Vitor é o queridinho da cunhada. Glaucia lamenta por Vera não ir com a cara de Vitor. Trapassa diz a Ian que troca de manual se ele enfrentar Mookie no boxe. O detetive entrega a intimação a Mariana para prestar esclarecimentos ao delegado. Em conversa com Leandro, Glaucia e Fred imploram para comandar um novo projeto no SEC e Leandro aceita. Bernardo e Vera vão viajar e deixar a chave do apartamento com Fausto caso Romeu volte antes do acampamento.